Deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns dos modelos de biquínis que eu trouxe pra poder fazer as gravações de verão, né? Pra tá curtindo também aqui na praia, já que eu tô na praia, eu tenho que tá com biquíni novo também. Esse aqui é modelo novo lá da Salmaré. Falei pra vocês que eu não era tão fã de biquíni, tomara que caia, mas os de lá eu tô amando, tipo, já tenho vários. Esse daqui no azul em Poá, ele é estilo sutiã, então sustenta bem os seis, fica até bonitinho. Olha, o enfeite é a parte de baixo da calcinha, bem cintura alta, vem com essa fivela em formato de coração e a travela é fio. Esse daqui foi, sem dúvida, o meu favorito dos que eu trouxe, que é o modelo em maior. Ele vem com essa estrutura aqui, fazendo essa curva, que dá a impressão de que a gente tem a cintura ainda mais fina. E aí, pelo fato dele ser asa delta, também contribui pra isso, incrível. Na parte aqui de cima vem o top como se fosse faixa, mas tem o tule na parte do meio e ele é todo cheio de detalhes em ar. Olha, olha, e rosa o meio. Esse aqui é aquele modelo que não pode faltar nunca, gente, na minha mala, que é o modelo coxininha, um dos que eu mais amo. Esse daqui vem com detalhe em trança, tanto na lateral quanto aqui na alça, aí vem com um elo entre elas e o biquíni. E o modelo tá incrível, né? A cor também. Esse daqui já vem com bojo. Gente, esse aqui, sem dúvida, é o modelo que vocês mais estão me vendo usar ultimamente, porque ele é todo fechadinho aqui. E aí, quando você amarra ele completo, ele une mais os seios, tipo, deixa um formato mais bonito. Também vem com ela de junção aqui em aro. E a calcinha asa delta é bem mais grossa aqui na lateral. Também é modelo novo, vem com a estampazinha em borboleta, coisa mais fofa. Deixa eu mostrar agora o meu biquíni de hoje pra vocês. Tô amando ele no vermelho, que eu acho que fica incrível quando a pessoa tá bronzeada também. Ele vem com esse entrançado aqui na parte do busto. Já vem com o bojo, bem estruturado, ó, mais grossa que a alça. Deixa também o seu bem juntinho. Na parte de baixo, a calcinha, olha o detalhe que tem nos aros, passando uma faixa por ela. Linda! Tchau, tchau, tchau.